. Dá licença, doutor. Está ali fora um cidadão que quer falar com o senhor. Mande entrar. Pois não. Faça o favor de entrar. Sim, senhor, doutor. Sim, senhor. Como é que vai? Tudo bem. A mulher está boa. Fiarado. Tudo bem. Deus te conserva. Senta e vai falando logo o que é que você quer aqui. Eu estou muito ocupado, hein? Sim, senhor. Foi bom o senhor lembrar de mandar eu sentar porque eu estou cansado mesmo. O senhor sabe que de lá da minha casa até aqui na polícia não é brincadeira. Polícia está longe, né, doutor? Por que que o senhor não muda lá perto de casa? Você quer falar de uma vez o que é que você veio fazer aqui? Fala. Mas desse jeito não dá. Desse jeito não dá. O senhor está bravo, eu vou embora. Quem é que está bravo? Ah... Senta. Senta e vai falando o que é que você quer aqui na delegacia. Doutor, não dá para nós conversar. Eu não vou falar sentado, não. O senhor está bravo. Eu vou embora. Mas quem é que está bravo? O senhor não está berrando comigo, doutor? Eu não fiz nada, cheguei aqui. Eu estou querendo conversar. O senhor está dando berro aí. Como é que nós vamos conversar? Eu sou esquentado, doutor. É. O senhor vai desculpar a minha franqueza, né? Eu sou e eu sei também. O que que está olhando com essa cara de bolacha pra mim? Vai embora daqui. Ah, o doutor, manda esse homem embora. Vai, vai, José. Pode ir. Parte de educação, o senhor é o delegado. O que que ele tem que escutar a conversa nossa aqui dentro? Você é esquentado, não é? Sou, sim, senhor. O senhor também é. Agora, venha bem, doutor. Não, Eduardo, eu esquentado. O senhor esquentado. É melhor eu ir embora, porque vai dar um rolo desgraçado aqui dentro. Esquentado. Sou. Pois, olhe, aqui é muito ruim para gente esquentada. Aqui é ruim. É. Doutor, vamos sair pra fora. Vai, vamos. Senta. Vamos pra fora. Senta. Doutor, mas não dá pra conversar assim. Eu vou sentar, mas tá tudo errado, doutor. Não dá pra conversar desse jeito. O senhor quer brigar com a gente? Você está me desafiando, é? Mas quem é que vai... Ah, Cristóvão Colombo. Quem é que vai desafiar, doutor? O senhor é um delegado. Eu vou desafiar, o senhor não tá aí compreendendo eu. Eu falei sair pra fora, porque aqui dentro o senhor disse que não pode esquentar. Ah, então vamos esquentar lá fora, doutor. Mas não é briga, não. É conversar. Se vai esquentar é aqui dentro mesmo e é já. Senta aí, vai falando o que é que você quer aqui. Sim, senhor. Vamos. Sentar não vou. Então fala de pé mesmo. Sabe, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda porque eu vou dar um tiro no Pedro que eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda pra dar um tiro no Pedro pra acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu tô vendo que o senhor tá com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não tô abusando, se der pra emprestar duas, é bom. Porque uma, meu filho usa, porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. A espingarda. Chumbo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Ah, tá tudo errado. Tudo errado, doutor. Eu que sou bom, você prende, né? O safado do Pedro, que é um sem vergonha, que tá matando gente, fazendo o que quer, você deixa surto. Chega! Como é que eu vou prender alguém se eu não sei de quem se trata? Mas ninguém tem coragem de vir contar, doutor. Eu venho porque eu sou diferente. Eu venho e falo mesmo. Mas até agora você não me contou nada. Eu tô contando, doutor. O senhor é que não tem inteligência pra compreender. O que é que você está contando? Eu tô falando, doutor, que mataram o Bento na porta da cozinha. E quem matou? Aqui, ó. Isso eu não sei, não, doutor. Mas então o que é que você veio fazer aqui? Vim pedir pro senhor me emprestar uma espingarda. Espingarda? É. Eu quero matar o Pedro. Uma espingarda pra matar o Pedro? Ah, quero dar um tiro nele, que ele vai rolar, que ele vai ver. Você já conhece o nosso quartinho de hóspedes daqui? Não, senhor. Não? Não. Porque você vai ficar morando uma boa temporada aqui. Hum, doutor, o senhor é muito bom. Mas eu tô morando na fazenda. Se eu sair de lá, eu venho pra cá, viu? José. José. Às horas, doutor. Leve esse sujeito. Vai pra lá, senhor. Vai pra lá, não tira essa mão de mim. O que é ele? O senhor é delegado novo, não é? Por quê? Ué, o senhor não tá entendendo de lei direito? Lê nesse livro da lei aí pra ver. Primeiro a gente mata, depois vem preso. Foi Pedro quem matou o Bento? Não sei. Aqui, você. Doutor, o Pedro precisa morrer. E eu quero acabar com a vida dele. E quem é você para tirar a vida de um seu semelhante? E quem é ele pra matar o Bento? Ah, então foi ele. Eu não falei nada, doutor. Bem, bem, pode ir embora. Eu vou mandar abrir o inquérito. Não, inquérito não mata, doutor. Eu quero levar aquela espingarda ali. A espingarda? É. Está bem. Vai! Vai embora! Que depois eu mando a espingarda. Sim, senhor. Falou com o delegado, Paz? Falei, filho. Eu só não contei que foi seu Pedro, né? Quer dizer, eu fiz ele entender. Se ele não entendeu, é porque não quis. Eu não aguento mais essa situação. Precisamos sair daqui. Senha Celeste, nós não vamos sair, né? E nem podemos, né? Ainda mais depois do que o finado Bento contou. Sabe o que ele falou? Diz que o seu Pedro está apaixonado pra menina. Você lavou a minha cirola? Está lavada e passada. Você sabe que eu não estou bom hoje outra vez, viu? É. É. Mãe, a Celeste, bem-vindo! Sou Gismundo! Que? Outra vez? Que outra vez? Não tá vendo que tua irmã não era pouca? Sofia tá chegando! Preciso falar com vocês. Você quer falar aqui fora ou quer ir lá pra dentro? Pra mim, tanto faz. Se tanto faz, então vamos lá pra dentro, né? Vamos. Não repare que a casa é de pobre. Vim aqui para conversar um assunto desagradável. Ué, se o assunto seu é desagradável, vamos trocar, minha filha, pra um mais agradável, né, minha? A cabeça aí, bem. Se vocês pensam que me fizeram mal, estão muito enganados. Seu Pedro tem um grande coração, estou felicíssima. Pois é isso que nós queremos. Essa menina tá provocando a gente. Você não reage? Não estou provocando. Vim aqui pra dizer que já sei que sou uma enjeitada. Vocês não me quiseram quando criança e resolveram me abandonar. Isso não é verdade. Claro que é verdade. Vocês deviam me odiar, pois falta de recurso não podia ser. Falta de recurso não foi mesmo. Tanto que você tá vendo, ele tá bem criado. Ó o bezerrão aí. Foi criado com leite de égua, não foi? Foi, sim. Você não... Bom, nós podia comprar uma égua pra você também. E por que não me criaram também? Porque nós somos escravos brancos. Nossa vida e o nosso destino tá na mão do patrão. E a mulher dele tirou-se de nós com a promessa de devolver. Você sabia que a mulher dele tinha moela? Moela quem tem é galinha. Mulher dele tinha. Um dia eu escutei ele falando assim, mulher com moela não acho mais. Você é bobo. Bobo, é. Sabem, seu Pedro me quer como filha. E, portanto, sou dona da fazenda. Então você agora junta sua capangada e manda dar uma surna em nós aqui. Não, não pensem que sou capaz de uma vingança. Vocês não me quiseram como filha, mas eu os considero como pais. Está sendo injusta, Celeste. É claro que você defende. É o queridinho da família. Acredite, Celeste. Eu gosto dos dois da mesma coisa. Se quer saber de uma coisa, se quer acreditar, acredito. Não quer acreditar, vai caçar sapo com um bodoque. Que é isso, pai? É isso mesmo. Você pode ir lá pro seu Pedro, pode ir lá pro seu palácio e ver se não vem mais aqui me encher o pacová. Levanta a saia dela. Você está louco? Paga de mim também. Vem. Tá barbinho? É de manhã vou trabalhar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL